O futuro chegou e com ele todas as possibilidades de conexão. O universo inteiro em um só coração, interligados, conectados, todos unidos pelo mesmo propósito. Porque tudo que nos move é o amor. Começa agora a viagem ao centro dos nossos corações. Reviver memórias em forma de canções. Iniciando o Sistema. Desejo de Menina Fortaleza maravilhosa! Chegamos! Oi! Era pra você me amar, mas só me fez chorar. Eu aprendi a desgostar de ti. Sentimento acabou, adeus aquele amor, já souberei e não vou mais me iludir. E agora vem dizer que se arrependeu. Você me tinha nas suas mãos e me perdeu. E quando eu te amei, eu me fosse só. E o João era teu, meu coração não cuidou. Era pra você me amar, mas só me fez chorar. Oi! Eu aprendi a desgostar. Mostra o trabalho, produco. Sentimento acabou. Que lindos! Eu já souberei com você. E agora vem dizer que se arrependeu. Mas agora... Você me tinha nas suas mãos e me perdeu. Vamos lá! Quando eu te amei, você só queria ter o meu coração. E você não cuidou. Era teu meu coração e você não cuidou. E agora vem dizer... E agora vem dizer... Pra cima de mim. Você me tinha nas suas mãos e me perdeu. Que lindos! Quando eu te amei, você só queria ter o meu coração. E não cuidou. E quando eu te amei Você só me usou Era teu meu coração E não me dou Fortaleza, maravilhoso! A Mais Romântica do Brasil chegou E a gente quer começar essa noite com o pé direito É hora de fechar mais uma música na história Da Mais Romântica do Brasil Obrigada, são 20 anos de desejo de menina E com certeza essa daqui vai esticar um tempinho mais aí pra contar a história Vem comigo? E agora vem dizer Que coisa boa! E quando eu Quero ter o meu coração E não cuido Sejam bem-vindos ao nosso show É com ele Alessandro Costa É como um raio de sol Você brilhou pra mim Um pouco um dia depois Ou tinha uma noite sem mim Demasi Tem alguém feliz aí? Demasi Esse é o mais romântico do Brasil Vem! É como um raio de sol Eu já não quero nem lembrar Gabi! É como um raio de... Você brilhou Gabi! Ou como um dia depois Ou de uma noite sem mim É como um raio de sol E tudo iluminou E tudo iluminou O que você me deu calor Me ensinou Oh, 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 oh Já para si Já para si Já para si É como viajar Um foguete pro céu É como ver a luz É como ver a luz Ou uma bola de papel Pobre de quem não sabe O que amar é tão bom Eu não te descobri Nada Diz Valeu a pena Te esperar E tudo O que eu passei Ou não Eu já não Só de interpaixonando Solta a voz É como um raio de sol Você brilhou Você brilhou Diz É como um dia É como um dia É como um dia Ou de uma noite sem mim É como um raio de sol E tudo iluminou O que você me deu calor Me ensinou Alô, Brian! Alessi! Eu quero tudo Com você Eu quero tudo Com você Ou pra encarar O que é Yeah, yeah! É como um raio de sol Você brilhou Pra mim Ou como um dia Depois Onde uma noite sem mim É como um raio de sol E tudo iluminou Com você Me Até o calor Me ensinou Te amareci Te amareci Prepara o corpo e o coração Que tá só começando Mais uma E a noite sem mim E a noite sem mim É como um raio de sol Com certeza foi E eu já não consigo mais sorrir Só pensei em você E no quanto a gente Era feliz Era feliz A gente O que? Era feliz Meu amor Nunca te esqueci Eu vivo Pensando em nós Desde por longe Jamais deixei De ouvir Sua voz Era meu coração Era meu coração Louco pra te enganar E me chocarei Em teus braços E viver Viver nos teus Obrigados Meu amor Eu nunca te esqueci Eu nunca te esqueci Só pensei em você E no quanto a gente Meu amor Eu nunca te esqueci Eu pensei Eu pensei em você Pensando em nós Em nós Em nós Em nós Mesmo do longe Jamais deixei De ouvir Sua voz Era meu coração Louco pra te enganar E me chocarei E perder os seus enganos, meu amor Deve o seu amor, meu querido Chora, despilada, o que dá? Para me desculpar Era que o coração de novo E perder, e perder nos seus encantos E meu amor era meu coração Louco pra te encontrar E me chocarei seus braços E perder, e perder nos seus encantos Meu amor Na cidade do mar Pra cima, Fortaleza! Oh 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 Sem medo de amar Como em cidade no ar E aí? E aí? E eu não vou com você Mas nunca sei o meu Deus do céu Como escrever num papel Que não cabe no céu Porque não dá pra explicar E a força de amor Ai, que lindo Eu só queria dizer que me roubou Você é meuzinho E a vida E as coisas do céu Como escrever num papel E a água raiz A história, bebê É assim Não tem explicação Somos nós A mais romântica Meu querido Gretson Queiroz Esse é o dinheiro É Gretino História de amor Com você, amor De ser um grande poder Com ninguém mais pode acontecer Paixão, assim ninguém viu Que nunca existiu Uma história perfeita Sem medo de amar A complexidade E a banda No chão Que eu só queria Eu só queria Eu só queria Eu sei Eu só queria dizer Amor com você, amor Por escrever não cabe no chão Por escrever não cabe no chão Não cabe no chão Ah, 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 ah A história de amor Não cabe no chão Não cabe no chão Não cabe no chão É assim, acontecem sim Acontecem sim Mas eu nunca imaginei comigo Algo irreal Se tornou fatal Eu era apenas o seu amigo Entro no meu quarto Vi o mão largado E um papel de bombom do lado Onde escondido tem um coração Escreteu e você Quem sabe pode ser Mas não A perceber A perceber O que eu gosto muito de você Mando sinais pra você Talvez me dê Mando sinais pra você Talvez me dê Coisas assim Acontecem sim Mas eu nunca imaginei comigo Algo irreal Se tornou fatal Eu era apenas o seu amigo Entro no meu quarto Vi o mão largado E um papel de bombom do lado Onde escondido tem um coração Escreteu e você Quem sabe pode ser Mas não A perceber A perceber O que eu gosto muito de você De você Eu mando sinais pra você Talvez me dê Eu mando sinais pra você Na minha guitarra Talvez virando Eu mando sinais pra você Jenga Mas não, a perceber Que eu gosto muito de você Mando sinais pra você E eu Mando sinais pra você E eu Mando sinais pra você Talvez me vá dar Mando sinais pra você Talvez me Tem alguém feliz aqui hoje? Que delícia, meu Deus Que coisa linda, a Fortaleza maravilhosa Que a gente ama demais Todo o nosso Ceará presente aqui hoje Que gostoso, né, Alessandro? Bom demais, você tá doido, é multidão Coisa linda, obrigada pelo carinho Pela presença de cada um de vocês Esse é o maior baú da história Nossa querida Tati Guel, vem aí Já, já, pra vocês Vai ser incrível Todo o pessoal da Camorra de Shows Nosso parceiro Júlio César, o Átila, o Diego, o Andrezinho Obrigado mais uma vez pelo carinho E por o convite pra fazer parte desse evento maravilhoso Com certeza, Alessandro Eu vou deixar um beijo especial pra minha amiga Valery Que hoje me deixou linda e maravilhosa Em companhia ao meu maquiador Zen Que arrasou demais essa noite, viu? Estamos vestindo o nosso querido Matheus Carvalho Matheus Carvalho arrasou, viu? Desmitido ao vivo aqui pra ele assistir em casa Os looks dele Matheus Carvalho arrasou Você tá só um cavaleiro dos odicos, eu adorei, viu? Caraca, tá bonito pra caramba Ó O Gleidson Queirão está comigo essa noite também Todo mundo já sabe, né? Pessoa em dinheiro é crédito 9 pra vocês, tá? Meu querido Gleidson, beijo Iago, Leozinho, Davi, tá todo mundo hoje aqui presente, viu? Mas me contaram que em Fortaleza Hoje, dentro do baú da nossa Tati Não poderiam faltar os baús da Desejo Foi isso mesmo? Vocês estão prontos pros baús da Desejo? É hora de contar um pouco dos 20 anos de história dessa banda aqui E eu vou começar dizendo Lá em 2008, bem novinha Eu gravei essa canção e ganhei o coração de muitos de vocês aqui pra mim Quer ver que vocês sabem qual é a música? Coruja Teclas é com você Esse é o baú da mais morrante que é do Brasil Pois Eu não consigo imitar Mas ele diz que quer Dá um arrepio e uma vontade de estar Sempre com você Pra dizer Deixa eu te amar E contigo ficar Deixa eu te amar Eu já deixei Eu vou te confessar Que por todo esse tempo eu esperei por vocês Deixa eu te amar Pra depois te amar A vida inteira Por mais que eu tente Não te esquecer O seu amor Pois meu amor É sem fim Deixa eu te amar Deixa eu te amar E contigo ficar Deixa eu te amar Eu já deixei Eu vou te confessar Que por todo esse tempo eu esperei por você Deixa eu te amar Depois Te amar Mil perdões se eu errei Se eu te perdi Te parvoei É que eu me deixei levar Por ilusões Por ilusões Por sensações O caminho que eu segui Não tinha remoção Não tinha o seu amor E foi aí Que eu me perdi Sem ter a quem amar Sem ter você pra mim Eu juro que não Eu não vou mais errar Eu não vou mais viver Se não for por você Eu não vou mais viver Eu não vou mais viver Eu me matarei No caminhão Eu não me matarei E eu senti De repente Um Assim Eu levantei E quando olhei Em frente à porta Era você Quase não acreditei Quem sabe vai dizer assim Obrigada Entrando minha praça Não aguentava mais esperar Você não dá Obrigada amor Olha a sua volta Obrigada Tudo isso não quis fazer lugar E eu aqui Eu continuo Eu continuo Amando você Eu continuo Eu continuo Amando você Eu continuo Amando você Esperando por você Tudo o que eu mais queria Eu amei, tá lindo Você é amor, eu quero E só você Entre a mudança Eu não aguentava, mas eu queria Você voltar Olhando Amando você Só você Amando vocês Não adianta nem dizer Pra eu tentar te esquecer Porque você já está em tudo Está na dor e no prazer Tente entender E mesmo que você me deixe Igual um peixe fora d'água E mesmo que você me afogue Desilusões e mágoas Quero ouvir assim Eu vou seguir seus passos A distância feito espião Eu vou fingir que tudo não passou De uma desatenção E que você ainda me ama Como eu te amarei Que até o fim de tudo Ao teu lado Sempre estarei E eu quero ouvir Diz Diz Mais alto Mais alto Eu não consigo viver longe Por quê Por quê Eu dependo Eu preciso Eu preciso de você Esse é o baú Dois Da mais romântica do Brasil São os mais Preciso De você Comecei Na de ter Fiz um pedido E receio Por onde andei Aprendi Aprendi De coração O amor Me deixou Nessa esquina abandonada Na fria Aprendi Sozinha na calçada E aí E mais Eu vi Eu vi Brilhar no céu com emoção A luz na minha direção Era você Na minha vida Contar Contarei os minutos E as horas do dia E as horas do dia Sentir essa magia Meu amor Eu te entrego Vai ser pra toda a vida Eu te juro Viver essa alegria A paixão A paixão é você É doce prazer Sem você Eu não Você não vai se ver Você não vai se ver Eu doce Eu doce Não diga que não te amei Não diga que eu não Entreguei O meu amor De cor De alma Se eu te entreguei a minha vida Foi Porque acreditei Que me amava Que me amava Que me aceitasse Como eu sou Mas eu notei Você mudou Ficou tão afastada Só tem tive um outro amor Foi no passado Acabou Passado é passado Mas esse teu silêncio Está me matando Eu sei que temos muitas coisas Pra falar Mas deixa de orgulho Vem logo me encontrar Pra gente conversar Ficando afastados Ficando afastados O amor está do nosso lado E o passado É passado Não diga não Não diga não Já nem tento mais Te encontrar Mesmo Noites 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 Eu também senti Acredite, ainda te quero Depois de tudo que passou Sinto falta de você Você Oi! Eu quero dar trabalho logo Olha pro céu Pra não ter medo de chorar Viver a vida Sem pensar no que passou Mas por favor Não volte atrás Pra que fingir Que a história apenas começou É triste, eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais Já me fez Um coração Não vai mais bater assim Seria bom Até um toque de ilusão Mas eu já sei Você também Chegou ao fim O nosso tempo já passou É triste, eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais Uma vez e nunca mais É triste, eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais Já não Corarei pra solidão Quando o ano já vai descer Não estarei Para ouvir Suas histórias loucas, não Pois você tem medo de sentir Pois você é alérgico a sonhar E perdemos a mão Pois você é alérgico ao amor Nosso desejeiro oficial Silvero Silvero Eu vivo buscando em alguém Alguma coisa que eu sei Que só existe em você Traxa é hoje Eu quero a metade de mim Que é você O riso que radia o mundo E que me faz viver Eu não aguento mais Essa saudade E essa solidão Que me invade Me faz ver Tudo que eu quero Eu quero você de volta Tô te esperando Vem bater na minha porta Eu amo você Mas você se quer Tudo que eu quero Tô te esperando Eu amo você Só sem te querer Minha vida tem sentido Se tiver você Quem gostou Faz barulho Que a gente gosta É desejo, Rasga Que coisa maravilhosa, hein Obrigado pelo carinho, querido Quero te ver daqui a pouco, hein Obrigada, Rasga Obrigada Esse já passa de 10 milhões de views Quem sabe aí não venha um baú 3, né Pra vocês Quem sabe não venha aí, né Lembrando que daqui a pouquinho Eu tenho um baú de milhões pra vocês Daqui a pouquinho eu tenho um baú de milhões Aquele que diz assim Que vontade Vou sair te ver agora Chega, 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 chega Daqui a pouco Daqui a pouquinho tem um baú de milhões, né Alessandro Costa Já, 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 já Já, já tem ele, viu Enquanto isso e falando em milhões Essa daqui está chegando aos 100 milhões de views E com certeza você já ouviu em algum lugar Milano, me acompanha, vai Na palma da mão comigo Tchau, 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 tchau Que coisa linda Quero ver você com esses olhos Falo bem baixinho e completo Esqueço que a hora passa em vento Seguro em tua mão e me contento Fazendo estudor a por toda a vida Eu vou Ficar com você, amor Se me disser que amanhã é tarde Te falo mil razões que me invadem Preciso de você o mundo inteiro E agora cê já sabe da onde é ir Eu vou Esperar você, amor Pode ser o tempo que for Eu tenho a eternidade aqui comigo Eu vou Esperar você, amor Pode ser o tempo que for Eu tenho a eternidade Recebo com carinho Esqueço que a hora passa em vento Bando de ficar por muito tempo Segura em tua mão e me contento Fazendo estudor a por toda a vida Eu vou Eu vou Eu vou Ficar com você, amor Se me disser que amanhã é tarde E te falo mil razões que me invadem Eu preciso de você o mundo inteiro Agora cê já sabe da onde é ir Eu vou Eu vou Esperar você, amor Pode ser o tempo que for Eu tenho a eternidade aqui comigo Eu vou Esperar você, amor Pode ser o tempo que for Sendo essa aqui Pra vocês Diga sim pra mim, vai Rapaz romântica do Brasil Pedro Áviles Chama Chiro já Tamo junto Vê sim Eu pensei Em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Eu pensei Em escrever alguns poemas Só pra tocar no seu coração Eu sei Uma pitada de romance é bom Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo Ou na manhã de um domingo A beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo Uma igreja e no papel Vestido pra um globo que eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Ao nosso encontro E na alegria Felicidade Felicidade Vem dobro Que eu comprei Uma casinha Quero ouvir Eu sei Você não liga pra essas coisas Te darei Toda riqueza Que é o quê? Todo o meu amor Vem Esse é o solo mais romântico do Brasil Diga sim Diga sim Diga sim Diga sim Diga sim Case-se comigo Diga sim Diga sim Diga sim Diga sim Obrigada pelo carinho Né Alessandro Deixa eu falar não Alô especial O nosso pessoal da Estilo Jeff Estou calçando hoje Estilo Jeff Obrigado pelo carinho Tamo junto Estilo Jeff Recomendo demais Tá demais Ó Tem gente solteira aqui hoje? Tem gente solteira aqui hoje? É mas no show da Desejo de Menina O solteiro não tem um dia de paz Me acompanha Milano Fecha os seus olhos agora e pensa naquela pessoa Não consigo olhar no fundo E enxergar as coisas que me deixam no ar O quê? As várias fases e estações me levam como vento Um pensamento bem devagar Outra vez eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Me fazem esquecer Que eu não posso chorar Somos nós Somos nós O desejo de Vem na Brasil Tá comigo Olhe bem no fundo Dos meus olhos E sinta a emoção Que nascerá Quando você me olhar O universo O universo conspira Nosso favor A consequência do destino É o amor Pra sempre Eu Eu vou te amar Quem sabe quando é comigo Mas talvez Você não Essa coisa de fazer o mundo Quero baixinho Que é o amor Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro Alessandro Você me acompanha nessa canção? Chegado, bora Será que tudo o que por nossa vida Passa tem motivos E as palavras Sem poder Então O quê? Baby, fala pra mim Que Que ainda gosta De mim De mim Eu sei que o gesto vale mais que mil palavras Mas é sempre bom a gente ouvir O eu te amo Eu adoro você Por isso eu quero ouvir você dizer O quê? Que Gosta de mim Ele fala pra mim E o tempo não mudou E o tempo não mudou Que ainda gosta de mim Esse momento Foi só pra deixar mais apaixonante E dizer pra vocês que tá na hora do baú de milhões Com mais de 60 milhões de views É esse O baú mais amado Assistido e respeitado do Brasil Especialmente pra vocês Na voz de Alessandro Costa Dedicado ao nosso querido Silveiro Presente essa noite Mais uma vez Tá na hora de abrir O baú Da desejo Esse é o baú Da mais romântica do Brasil Prepara o copo e o coração Viaja com a gente assim o tempo Vem Eu não vi O tempo Ver as coisas De um jeito diferente É impossível Que a magia seja mesmo eternamente Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescentes Fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúmes Me sentir apaixonado Capiscando guatanapos Caprichando nas palavras Pra dizer que eu te amo E os momentos vão passando Como as risas de um cicero Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na voltura de um retrato Foi Deus quem mandou O que? Meu anjo azul Percoma meu jardim É pura magia No seu abraço Vem que passo Delirar No seu jeito de amar Tem mel Mel O seu beijo tem O seu desejo tem Mel Mel Meu amor É É lógico que é Mas amiga Eu te quero e vou te amar Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei E para sempre te amarei No maior baú da história Tá lindo demais J-Jane Perdi você de vez Só que eu não sei O que fazer Jane, tentei encontrar alguém Com um amor igual ao seu Jane, o seu amor se foi De mim Quem sabe solta a voz queira ouvir Oh Jane, eu sei Você não vai mais conseguir Me esquecer E eu vou estar em tudo o que Você for fazer E mesmo com outro amor E vai pensar em mim A mais uma música do Brasil Tá me inspirando Tá louca, bola de chão A melhor versão é na voz de vocês De testemunhar o nosso cobertor E a cama está tão fria sem você Baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Eu quero ouvir Que bom Vocês pediram nós voltamos Nossa Joga no chão Eu vou sair te ver agora Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol E eu vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você o que? Já vai te ver Eu sei que não acabou Nossa história De amor Eu sei Sim, 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 sim Não acabou Eu sei que sem querer Eu magoei Eu magoei você Quem chorou fui eu Por não escutar O meu coração Eu não vou te imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Eu fiquei com medo e fugi Quero ouvir Mas o seu Diz Mais a mais Mais a mais Você Meu amor Briguei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Minha alma sempre é você Porque eu te amo Minha alma sempre é você Minha alma sempre é você Olhe pra mim Seja capaz de falar Sobre nós dois E me quer pra ser Minha alma é só o momento É o que eu É tão intenso Quando o amo Mas é só E me tratas Como simples Passa o tempo Eu te amo Mas assim não dá Eu te amo Mas assim não dá Pra mim não dá Fico desesperada Te esperar E o tempo que parece Não passar Eu enfrentei a TV Pra tentar Esquecer que eu estou Amor esperando por você Amor esperando por você Obrigada, amiga Aqui tudo A gente combina Eu fico nas nuvens Não fico dia sem te amar Eu também me sinto assim Muito preso a você Você conseguiu fazer O que ninguém jamais conquistou O meu mundo Te entreguei em tudo porque Eu te amo Tanto, tanto Te amar é meu maior prazer Sinto, sonhou Mas sei que você é real Eu fico de amor Fiz tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Meu amor será aqui Os sonhos de planos Não diz Não diz Não diz Diz que Não tem planos Amor Preciso ter você Aqui Comigo Diz que não vai mais Amor Meu coração vai ser Meu coração vai ser Meu coração vai ser Diz que Não vai mais Diz que não vai mais Tranque essa porta e vem Eu te quero Te amar me faz tão bem De essa porta e vem Te quero Te amar me faz tão bem Preciso ter você Diz que não vai mais Eu Eu Fui ao seu quarto Fui ao seu quarto Fui ao seu quarto Seu cheiro nos lençóis Eu só queria Tanta fortaleza Mas me desculpe amor Me desculpe amor Me desculpe amor Por sonhar acordada Me desculpe amor Por me sentir assim tão amada Olhe nós dois Não somos mais um só Quando eu tento você se levantar Quando eu chego você sai Olhe nós dois Não temos tempo pra conversar Você me evita Pra sempre, pra sempre, pra sempre Nunca acaba É desejo de mulher Fiquei assim sem saber direito o que fazer Perdi a noção de tempo e espaço de olhar Só sei que meu corpo pediu Eu tive que obedecer Naquele instante eu nem conseguia pensar Palavras se perderão Somente os olhos verão Que o que a gente bem desejava Era só Vocês e eu Vocês e eu Ficam em esforço entregando aos poucos Os olhos vivendo Só quis ouvir Só quis ouvir Respiração E mais Poder sentir Aquela sensação Que o que a gente tem Quem é desejeiro faz barulho Se é desejeiro rasga Show Para rasga Obrigado pelo carinho Que noite maravilhosa Show, Tchê Obrigado pelo carinho, pela presença de cada um de vocês Muitas pessoas maravilhosas passaram por aqui essa noite Que bom que a gente tá nessa grade linda Obrigada, 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 obrigada Nosso baú da Tati, maravilhosa Maior baú da história Essa noite aconteceu em Fortaleza, não é, Alessandro? Verdade, Tchê, deixa eu agradecer mais uma vez Todo o pessoal da Câmara de Shows Nosso parceiro Júlio César, o Atra, o Diego, o Andrezinho Obrigado pelo carinho e pelo convite de fazer parte desse evento incrível Com certeza, estilo Jeff, um beijo especial, a barra Estilo Jeff, tamo junto Com certeza, obrigada pelo carinho Iago, querido, Gleidson, que herói, Scred9 tá comigo Quem mais, Alessandro? Meu parceiro Jogador Barbeiro, tamo junto Obrigado, Felipe, a barra hoje arrebentou, viu? Alessandro Jogador, obrigada, Léo, Davi, o cheiro dos meninos, Iago Obrigada, viu? E é isso, agora tem ela, a dona do baú, agora é ela Tati Gal, maravilhosa, vem aí pra vocês E parece que a noite começa agora, viu? Prepara o coração, vamos lá Vocês estão preparados? Porque tá começando agora essa noite Quem gosta dá desejo, dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau Obrigado! Obrigado! Valeu, Fortaleza! E aí 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 Eu vou te falar, Bezerrão Que show espetacular Essa minha amiga Essa Yara Tchela bota pra gerar com certeza Vem cá, maravilhosa Vem cá, Yara, vem cá, Yara Depois de um show fantástico, tudo bem, meu amigo? Que show lindo, parabéns, hein? Amiga, que prazer te rever, mulher, você tá boa? Ai, gente, que bom, meu amor Cara, e que felicidade, hein? Que ótimo Que bom, que show maravilhoso Direto pro maior baú do planeta Obrigada, obrigada pelo carinho Hoje, Fortaleza cantou tudo do começo ao fim Com todas as bandas, né, gente? E agora ainda tem a Tati pra vocês Então, que prazer tá fazendo parte dessa grade maravilhosa, né, Alessandro? Certeza, foi incrível Cantaram tudo do início ao fim Cantaram os nossos baús, né? Temos dois baús aí, a galera cantou tudo Foi maravilhoso A energia de Fortaleza é diferenciada, não é? Com certeza, amor O Cearense, olha, é danado E a gente ama demais estar por aqui Até porque a história da Desejo de Menina Começou muito aqui Inclusive, nós falamos há pouco tempo, né, Bezerrão, sobre isso? Sim, a banda nasceu em 2003 Mas aconteceu mesmo aqui Em terra cearenses E a gente fica muito feliz em dar continuidade a essa história Esse ano, que a banda tá fazendo 20 anos de história Então, pra gente é muito prazer Duas décadas Eu já tô aqui há 16 anos Pude participar de todas as fases da banda Estive com todas as parceiras que passaram por aqui, né, Alessandro? E pela história da banda Ela falou em 2003, iniciou Desejo de Menina A gente tá com o projeto de fazer o DVD aqui em Fortaleza, né? Uau, que boa notícia Se Deus quiser Escolhemos Fortaleza pra ser, né? E eu tô esperando vocês no DVD Amiga, já me sinto lá Vou pronta e preparada Prepare-se porque Desejo de Menina é assim, gente Chega, apaixona Você fica enlouquecido com as músicas que são Que tocam o nosso coração Que contam a história de muitos casais Muitas histórias de amor são contadas E o sucesso é garantido com Desejo de Menina Agora me fala uma coisa Qual foi a música, certo? Qual foi a música? A sua história eu conheço desde o início, né? Desde aquela época Desde a pegada quente Porte tempo Mas qual foi a música Desejo de Menina Nesses 20 anos Nesses 20 anos Que mais toca você? Ah, eu tenho muitas canções que me marcaram Mas eu acredito que seja Culpa do Amor Culpa do Amor é uma música muito especial pra mim Ela ao vivo Ela só existe na minha voz E eu fiquei muito feliz em saber que ela chegou a tantos lugares Então através dela veio outras canções muito especiais pra mim Como Deixa Eu Te Amar Eu me tornei a garota do vestido E aí, daí pra frente veio Sua Casa Veio Tô Bem Passou Cumplicidade Veio milhões de histórias na minha voz E eu pude dar continuação na história também De outras canções que foram gravadas em outras vozes Né, Alessio? Quase todas Agora explica uma coisa Como é que faz pra continuar assim? Linda e maravilhosa Com todo respeito Lindos, né? Lindos, na verdade Desde quando eu conheço a Yara, cara Que ela não muda É desse jeitinho, velho Obrigada, gente E sempre muito querida Muito obrigada Eu acho que a alegria É o amor que a gente leva pra todo lugar Que transmite na gente também E que faz com que a gente se mantenha assim Eu também mantenho muito dentro de mim Você que já me conhece há tantos anos Essa criança eterna Essa pessoa brincalhona e sorridente Que eu sempre fui E eu acho que isso a gente carrega em dobro aqui E a gente é muito feliz Eu acho que a gente transmite na gente E a felicidade deixa a gente mais feliz Mais bonito Mais tudo Mais tudo Estamos muito felizes Mais tudo Que maravilha Direto do palco Do maior baú do planeta Esse momento que é incrível pra todos nós Vamos deixar um recado especial pra Tati Guelho? Com certeza Olha, Tati, meu amor Obrigada, obrigada, obrigada Por nos encontrar nesse momento tão seu Nesse momento tão especial Com certeza hoje Nós fizemos história Todos juntos aqui essa noite E ser escolhido por vocês Pra estar nessa grade aqui Foi mais que especial pra gente Né, Alessandro? Parabéns pela organização Pelo palco Tá tudo lindo Maravilhoso Tá incrível Foi incrível Foi fantástico A gente tá muito feliz E que venham mais e mais baús Pras nossas contas Se Deus quiser O show foi maravilhoso O público retribuindo toda essa magia Todo esse carinho com vocês Agora eu vou ficar e vou curtir a Tati Olha, eu fui ao banheiro Eu continuo ouvindo Todo mundo continuando ouvindo O barulho do povo cantando Você não sai mais aqui, você fica aqui Não, nem vou, amiga A gente vai curtir agora a Tati Vamos curtir a Tati Guelho juntos agora, todo mundo Vamos tomar um, não tô nem aí Eita, eita, gera Pra cima de mim, você tá tomando um Ai, gente, olha Vambora agora Desejo de menina Um beijo, Yara Um beijo pra vocês Deus abençoe Obrigada pelo carinho